Fala galera, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje vamos aprender como podemos colorir um texto, tá? Com o atributo aí do shell, tá? Que a gente tem. A gente vai usar o comando echo pra fazer esse efeito. Então é bem interessante a gente colorir o texto, pra, sei lá, deixar o script mais elegante, tá? Você que programa em shell é bem interessante. É bom, vou mostrar um exemplo aqui. Estou usando o comando for pra isso, pra gerar essas cores, né? O textinho aqui com as cores. Ele está em negrito também. Então a gente vai aprender a fazer a cor aí do texto. Uma dessas cores aqui, vermelho, verde, amarelo, azul, rosa, ciano ou branco, tá? E também a gente pode usar o negrito, sublinhado ou reverso. A gente tem outros caras aqui também, como piscar. Só que não vai funcionar no meu terminal, que eu estou com o xfc terminal aqui. Então não vai funcionar. Então a gente vai só aprender o negrito e o sublinhado mesmo, tá? Então tudo começa, primeiramente, com o comando echo. A gente podia botar o printf, mas como eu falei, a aula é pro comando echo. Então echo menos e, que é um parâmetro aqui do echo, que é pra ativar o backslash, tá? Vou botar aspas simples aqui. Aliás, aspas duplas, né? Pra ele conseguir identificar aqui. Então aspas duplas. E vou começar, tudo começa com o carácter esc, tá? Então barra 033. Pra não ficar esse 033, a gente pode botar barra e, simplesmente, tá? Abre colchetes e a gente vai começar aqui. Então, por exemplo, a gente segue uma linha aqui. Deixa eu abrir o nano pra mostrar, tá? A linhagem é o seguinte. Preto, vermelho, verde, amarelo. Eu tô com uma colinha do lado, tá? Porque ninguém é perfeito. Rosa, ciano e branco, tá? A gente tem essas cores aqui disponíveis. Ok? Ele começa do 30. 31. 32. 33 pro amarelo. 34 pro azul. 35 pro rosa. 36 pro ciano. 37 pro branco, tá? Essas são as cores do principal, né? Que não é o fundo. A cor principal. Também tem as mesmas cores para o fundo. Então, começaria aqui, no caso, 40 pra preto. Até branco, 47. Tá? Eu não vou mostrar isso nesse vídeo. Ok? Mas é 40, 47. Então, a cor do texto. O que eu quero aqui? Eu quero que a cor seja amarelo. Então, barra invertida E ou barra invertida 033 que é ESC, tá? Abre colchetes. E dentro do colchetes a gente vai botar a cor. Eu quero a cor amarela. Então, 33, tá? M. Acaba com M. Finaliza com M aqui o atributo, tá? Então, 33 cor. No caso aqui, 33 é a cor amarela. E o atributo M, tá? E eu vou dar Oi. Tudo bem aqui com você, tá? E ele foi nessa cor aqui. Perceba que ele tá um amarelo meio, sei lá, meio marronzado, né? Tá um amarelo meio estranho, tá? É porque ele não tá ativado o negrito, que é o atributo, tá? A gente vai botar o atributo aqui também. Então, vamos botar o nosso texto pro lado aqui. Oi, tudo bem? Ou melhor, vamos excluir. Depois vamos botar outra coisa. A gente vai botar um atributo aqui, ó. Então, barra invertida E, ou barra invertida 0,33. Ask. Colchetes. Deixa eu botar a cor 33, que é o amarelo. Ponto, vírgula e o atributo. Negrito, 1. Tá? Então, 1 pro negrito. Vou botar aqui. Negrito. Vou botar até sublinhado aqui também. Sublinhado. E reverso, tá? Negrito começa com 1. Sublinhado, 4. E reverso, 7. A gente tem outras opções aí, mas como eu falei, eu não vou mostrar neste vídeo pra vocês, tá? Então, eu quero qual atributo negrito. Então, o texto vai ficar 33 pro amarelo. A cor vai ter que ser amarela. Ponto, vírgula. Atributo 1, que é negrito. E me finaliza. Feche, tá? Oi, tudo bem? De volta. Olha lá. Ele vai com o amarelo mais claro. Tá? Vou botar mais pro lado. O que você tem que entender aqui, nesse esquema. Tudo que abre, como o HTML, como eu sempre falei pro HTML, tudo que abre tem que fechar, né? Então, não é diferente aqui. Se o meu script tiver um eco, uma frase colorida em amarelo, por exemplo, tá? E eu pegar e jogar um texto logo em seguida, o STDout, ele vai entender. Opa, eu vou ter que jogar aqui pro monitor, mas a cor vai ser amarela ainda. Então, ponto, vírgula, só pra vocês verem. Tudo certo. Por exemplo, é um textinho que eu tô imprimindo. Olha lá. Tá errado? Porque eu pedi assim, ó. Oi, tudo bem? Tem que ser em amarelo. Já o tudo certo, eu não passei no atributo pra ele escrever em amarelo também. Então, como eu falei, tudo que abre, fecha, né? Então, a gente vai ter que fechar isso aqui. Então, a gente vai passar todo o esqueminha aqui, barra, E, né? Que é o ESC, colchete, 33, que é a cor, ponto, vírgula, o atributo, que é o negrito e a nossa frase. Beleza? E vamos finalizar aqui com barra invertida, E, tá? Colchete, Z, M. E ele finaliza ali pra gente, tá? Ele vai fechar. E se eu botar agora outra frase aqui, ó. Oi? Perceba que ele vai voltar à cor do terminal normal, né? Ou seja, só imprimiu o amarelinho ali pra mim e a outra frase já finalizou. Então, eu abri, fechei, fica ali dentro, tá? Isso aqui parece uma sopa de letrinhas, isso aí é meio estranho, mas é bem tranquilo de entender. Vamos voltar aqui, vamos fazer um outro texto em outra cor, só pra vocês terem uma noção. Então, vamos botar, trocar a cor aqui, tá? 33, que é a cor. Então, barra, E, colchetes e a cor. Qual cor? Eu vou botar a cor ciano, então 36, tá? 36 aqui. Olha lá, foi pra ciano. Vou botar agora branco, 37, tá? Foi pra branco. Vou botar agora verde já é do meu terminal. Vou botar preto, ele não vai aparecer, né? Mas vamos botar aqui 30. Vai ficar um cinza, né? Por aí vai. Então, a gente já sabe que é a cor aqui primeiro. Vou botar até 31 aqui pra vermelho. Opa! 31 pra vermelho. E vou agora trocar o atributo. Então, cor aqui, como a gente sabe, corzinha aqui. Ponto vírgula, atributo. Qual atributo eu quero? Eu quero que o atributo seja sublinhado, tá? Então, 4 e finaliza com M aqui. Olha lá. Então, foi cor vermelha com o atributo sublinhado. Fechou? Bem sossegado, né? E eu deixei bem tranquilo. Então, é basicamente isso que eu tinha pra passar pra vocês. Bem sossegado, bem tranquilo. O pessoal tava pedindo bastante sobre. E eu vim aqui mostrar pra vocês. A gente pode também, galera. Deixa eu botar uma outra coisa. Eu não sei nem lembro se eu falei isso no início, tá? Mas a gente poderia aqui, ó. Botar só, por exemplo, cor e M. Ele vai normal, né? Não precisa botar ponto vírgula e atributo. Se eu não quiser, simplesmente, nenhum atributo. Se eu quiser só a cor, eu só boto a cor e finalizo com M aqui, tá? O Mzinho precisa ter. Beleza? Também funcionaria. Deixa eu botar um M aqui. Funcionaria com 0,33 aqui, tá? Vai igual. Sem nenhum problema. Beleza? Então, 0,33 é ESC. Então, tudo começa com ESC. Então, ESC ou, né? Barra invertida ESC. 0,33 ou barra invertida E, tá? Então, vai funcionar igual. Fechou? Vamos ver se tem mais uma coisa. Eu ia falar também do fundo. Como vocês podem testar aí também, né? Então, só vou mostrar rapidinho aqui pra vocês um fundo, tá? Então, no caso aqui, ó. Cor do texto, né? Ponto vírgula. Deixa eu tirar esse nome. Ponto vírgula. Vou botar atributo pra bold, né? Pra negrito. E ponto vírgula aqui. Então, cor. E posso botar a cor do fundo, background do texto. Eu vou botar, como tá em 34, a gente sabe que tá em azul. Eu vou botar um vermelho, uma coisa bem feia aqui como cor de fundo. Então, a gente sabe que é, no caso 31 aqui, ele começa com 40, tá? 40 pra preto, 41 vermelho. Então, eu vou botar 41 aqui pra vermelho, tá? Olha lá. Ele vai ao fundo também. Deixa eu botar aqui um azul, não. Botar um branco, tá? 30, 47, tá? 47. Ok? E assim vai. Então, poderia simplesmente fazer assim. Deixa eu ver aqui. Aí. Que ele vai funcionar, tá? Então, eu posso só cor do texto, ou somente cor e fundo, ou somente o fundo, ou somente... Ou cor, fundo e o atributo, né? Negrito, sublinhado, por aí vai. Reverso também. Eu esqueci do reverso, né? E a gente pode fazer assim. Deixa eu tirar aqui e botar o reverso. 7, tá? E ele vai em um reverso. Perceba que 34 aqui é o azul. E ele reverteu aqui, né? O azul pra background, tá? Vou botar 30... Aliás, 7. Eu vou botar 34. Vou botar aqui, ó. 30 e 32. Tá? Pra verde. Olha lá. Ele vai reverter. Esse é o reverso, tá? Então, é um atributo 7 aqui. Fechou? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Cursos de Shell e outras coisas. Slackjef.com.br Espero você por lá. A gente tá trocando a plataforma. Vai ficar uma plataforma bem legal. Ok? Até o próximo vídeo. Fui!